Problemas para Aston Martin, Audi se movimentando no mercado de pilotos, furacão no México, que acabou o período de punição da Red Bull, tudo isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Hoje de manhã conversamos sobre o Sérgio Pérez, sobre a pressão que ele vai estar no seu grande prêmio de casa, toda a circunstância, a situação dele por agora e nós vamos neste vídeo falar de assuntos mais gerais, começando com Aston Martin. Isso porque, conforme já havia sido anunciado pela equipe, a atualização que levaram para o último grande prêmio acabou não sendo de grande ajuda em termos de dados, porque tiveram muito pouco tempo para poder coletar esses dados. Não à toa, o Alonso mudou para a configuração do Qatar. O grande ponto aqui é que está confirmado que eles continuarão seus testes no grande prêmio do México, que será um final de semana com mais possibilidades de testes. E não somente isso, a Aston Martin disse que o pouco que ela conseguiu coletar de dados gerou um certo resultado positivo, mas não grande coisa. Ou seja, viram alguma melhoria, mas ainda são incapazes de concluir se essa melhoria é absurda, se é uma melhoria pequena, porque precisam de mais testes. E a equipe precisa urgentemente de performance para poder se manter na briga dos construtores contra a McLaren, que cresceu muito nas últimas rodadas. O Mike Crack falou que sim, estão de olho na McLaren, sim, estão de olho nesse desenvolvimento que eles estão fazendo para ver se conseguem tirar essa diferença, mas que com o pouco que foi aprendido lá no grande prêmio dos Estados Unidos, não conseguem ter mais informações. E quem comentou sobre a Aston Martin também foi o Lando Norris. Isso porque a McLaren, como disse, está brigando ali de frente com a Aston Martin. Na verdade, a McLaren é grande favorita a terminar na frente da Aston Martin. E o Lando Norris falou uma coisa muito interessante. Está claro que a Aston Martin não está bem e que o desenvolvimento não está legal, porque cada vez mais os carros ficam mais lentos a cada atualização. Ou seja, o Norris só falou para a imprensa aquilo que todos nós conversamos já há algum tempo. A Aston Martin, a gente até brinca que ela desatualiza o seu carro. O upgrade inverso, né? Ela consegue fazer o carro ficar pior, é um downgrade que ela faz no seu carro. Tem muito a ver com aquela questão da asa flexível, que curiosamente foi ali que as coisas deram errado ou começaram a dar errado para a Aston Martin, mas tem também essa questão dos upgrades que simplesmente não bate. Você tem um upgrade a cada, sei lá, três, quatro corridas e toda vez Aston Martin vai ficando mais para trás ainda no pelotão em performance pura. Às vezes até consegue um resultado mais expressivo, mas é um resultado ali circunstancial. Da Espanha para cá, simplesmente sumiu a Aston Martin. Bem curioso isso, né? Eu quero saber a sua opinião aí nos comentários do que você acha que está acontecendo com os verdinhos. Vamos falar agora de Audi. Isso porque a Audi estaria já de olho nos pilotos para sua dupla em 2026. De acordo com o que está sendo dito, olha só, saiba que há um rumor, a matéria está aí na descrição como todas as matérias pontos estão. Os pilotos que estão sendo sondados neste momento são Nico Hülkenberg, que é alemão, faz até sentido, e o Esteban Ocon, seriam os dois principais candidatos. O Carlos Sainz, que era o preferido aí já há alguns meses que a gente está vendo falando disso e que confirmou o contato da Audi. É sempre bom a gente frisar isso porque, como falo para vocês, vários humores acabam sendo confirmados posteriormente. O Sainz confirmou o contato da Audi. O Sainz, que era o preferido, não deve ser o escolhido porque ele estaria prestes a renovar com a Ferrari. A Ferrari, inclusive, já estaria aí buscando renovar com seus pilotos ao final da temporada 2023. Então Nico Hülkenberg e Esteban Ocon seriam os principais alvos neste momento da Audi. E, óbvio, eu quero saber de você se você gosta dessa dupla de um experiente Nico Hülkenberg e de um Esteban Ocon que já não é mais um garoto, mas ainda assim tem mais alguns anos de Fórmula 1. Eu quero saber se você vê com bons olhos, se é uma dupla que você considera forte o suficiente para brigar ali ferrenhamente no meio de pelotão, porque a Audi não deve chegar brigando por vitória. Seria uma surpresa. Mas se você considera uma dupla boa para ambições maiores, diz aí nos comentários. Vamos agora de Grande Prêmio do México, isso porque, como você já deve ter acompanhado em noticiários, aqui em outros canais do YouTube e tudo mais, tem um furacão passando pelo México, um furacão bem forte. Chegou a ter ventos aí de 270 km por hora. E numa hora fala que ele não vai afetar o Grande Prêmio, na hora fala. Fato é que o que está sendo dito agora, eu estou gravando isso aqui no dia 26 de outubro, é que ele vai sim prejudicar um pouquinho o Grande Prêmio, não a ponto de cancelar o Grande Prêmio, mas pelo menos a ponto de varrer a borracha da pista, deve chover forte quinta, deve chover forte sexta e deve ter pancadas de chuva no sábado e no domingo na região do autódromo. Então até poderemos ter uma prova em pista molhada, não sabemos ainda, a gente vai ter que esperar para ver, mas a todo instante muda, nós sabemos como é a natureza, às vezes você tem uma previsão X agora, amanhã essa previsão muda completamente, as coisas são muito dinâmicas. Mas vamos torcer para que não cause mais estragos, infelizmente um furacão dessa força já causou muito estrago lá no México, tem vítimas, pessoas, tem pessoas que perderam tudo, é realmente muito triste, nós sabemos disso e vamos torcer então para que ninguém mais sofra com esse furacão, que ele acabe rapidamente. Agora vamos falar sobre Red Bull, isso porque para você torcedor da Red Bull pode comemorar hoje 26 de outubro está oficialmente encerrado o período de punição da Red Bull, os 10% no túnel de vento. isso significa que agora ela poderá trabalhar todo vapor dentro ainda daquele limite do escalonamento que tem para desenvolvimento, mas tanto o túnel de vento, CFD, agora a Red Bull vai poder se utilizar da força máxima e claro que influenciou um pouquinho no carro de 2023 e de 2024, não à toa o pessoal chegou mais agora na Red Bull nesse final de ano e talvez a Red Bull não consiga desenvolver o tanto que gostaria o seu carro de 2024. Isso é muito normal, se com o escalonamento já é de se pensar que a Red Bull não vai ter a mesma vantagem no ano que vem, ainda com a punição você pensa pela lógica que ela também vai sofrer um pouquinho para manter essa diferença. Provavelmente McLaren, Mercedes, Ferrari estarão mais próximas no início de 2024. Por outro lado, devemos também dizer que a equipe liderada por Adrian Newey fez um excelente trabalho em minimizar o impacto dessa punição e também do escalonamento. Por quê? Porque como citamos aqui também já várias vezes, o Adrian Newey confirmou que estavam trabalhando com escalas menores no túnel de vento. Então ao invés de você ter um carro de 60% do tamanho que é o máximo que pode ter, eles trabalhavam com 2 de 30, às vezes 3 de 20. São possibilidades que a Red Bull acabou encontrando para poder ter mais dados. É claro também, a gente deve dizer que escala menor significa menor correlação nos dados também. A chance dos dados estarem errados é maior. A gente tem que também frisar isso, então é um risco. A Red Bull assumiu um risco também. E o túnel de vento da Red Bull é um túnel de vento mais antigo, demora para ligar e tal. A Red Bull tem um certo problema com esse túnel de vento, não à toa já está com o seu projeto de um túnel de vento novo. De qualquer forma, tá aí. O resultado, dominaram 2023 de uma forma absurda, tem aí também questão de influência de alteração de regulamento e tal, a gente sabe muito bem, já conversamos sobre isso algumas vezes, mas o principal aqui é que hoje oficialmente está encerrado o período de punição da Red Bull. Vamos descobrir em 2024 o tanto que impactou ou não a Red Bull, mas a expectativa é, independentemente de punição, as demais chegarem um pouco mais na Red Bull por conta do escalonamento. Vamos ver quem faz o melhor trabalho. Eu quero saber a sua opinião, a sua expectativa aí nos comentários. E não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressac F1. Amanhã teremos cobertura do Grande Prêmio do México e claro que eu conto com a sua participação. Não esqueça também de entrar na Instant Gaming para estar adquirindo seus jogos e gift cards por um preço mais acessível e ajudando o canal pelo link na descrição. Um grande abraço, valeu e falou!